Tunga 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 Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor Ela me chama de puta, eu chamo ela de amor As piranha vem pra favela, pra poder dar xereca Tá aqui no baile, 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 pra poder dar xereca Te dei tanta pirocalda, te dei tanta pirocalda Prepar o rostinho, moleque eu vou te homenagem Aí eu vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar, vou gozar Você é o Pio da rz, você é o Pio da rz Não sei a sua camulherada 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 Piorado.